Mais de 2.600 pessoas lotaram o Ginásio Arrudão para acompanhar a 19ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. Jogando em casa, o Cressol Marreco recebeu a equipe do Moarama e conseguiu uma incrível vitória por 3 a 0. O jogo foi difícil e os visitantes jogaram mais recuados, aguardando os erros dos beltronenses. Mas foram poucas falhas nas duas etapas e para dificultar ainda mais o Moarama, só o Salles, que é o artilheiro da competição com 13 gols, não conseguiu ajudar sua equipe, já que Suelton fez bem o seu papel na marcação. As redes balançaram pela primeira vez aos 15 minutos e 15 segundos, quando Emerson insistiu em chutar no ângulo sem deixar chances para a defesa. O segundo gol saiu aos 9h30 do segundo tempo. Mancha aproveitou o contra-ataque para fazer o seu primeiro gol pela camisa do Marreco. Já no finalzinho do jogo, o Moarama tentou o goleiro linha, mas Fabiano Assadi aproveitou o bola roubada aos 19 minutos e chutou no gol vazio para fechar o marcador. Conseguiu impor um bom ritmo, conseguimos fazer uma boa marcação. O adversário duro, já é uma tradição aqui no Paraná, todos os jogos desse ano foram amarrados contra eles, a gente já sabia disso, mais do que nunca valeu a nossa superação, lutamos e acho que pelas circunstâncias do jogo fomos merecedores da vitória. Conseguimos, acredito, anular o principal jogador deles, que foi o Sol Salles, méritos exclusivos do Suelton, que foi incumbido nessa obrigação. Então, acho que valeu pelo resultado, valeu pelos três pontos, agora é descansar e pensar no jogo aí no Clássico do Sudoeste. Próximo jogo do Marreco está marcado para quarta-feira. A equipe vai até dois vizinhos enfrentar o Galo Futsal. Já na Liga Nacional, o próximo duelo é contra o Atlântico de Erechim. O jogo será realizado no Arrudão no dia 2 de agosto.